Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é maquiagem prudente no dia 12 ou em qualquer outro dia, né? A ideia hoje é pra vocês usar dia 12 e dias namorados, mas você pode estar usando em qualquer outro dia. Lembrando que eu também já fiz uma outra opção de maquiagem pros dias namorados, vou deixar aqui e também vai ter o link aqui embaixo. É, eu quero trazer uma maquiagem com um pouco mais de cor, a outra foi mais um brilho e tal, com... É, não tinha muito assim cor, tá? Então eu vou trazer uma cor e daí, né, vocês adaptam um pouco pra vocês, como vocês gostaram, na questão da cor. Então bora lá! Bom pessoal, bora lá! Eu fiz aqui já o olho, pra deixar já mais adiantado e vou fazer agora o outro com vocês. Bom, bora lá! Vamos pegar um torcinho, aqui é a paleta de contorno, eu vou usar esse aqui, que é o que eu uso pra fazer o contorno do rosto. Vou usar ele pra fazer o olho. Um botão aqui, sumando. Bem leve de pouquinho, tá gente? Toda a paciência do mundo. Esse contorno, esse tom, ele é bem pigmentado, então... Vai devagarinho, pra não acabar sujando e você não conseguir reverter a situação. E daí tem que tirar e refazer tudo de novo. Fizendo uma profundidade aqui no ponto. Agora vamos pegar outra paleta, vou pegar esse aqui. A paciência do olho para a atenção da Jasmim. Como eu falei no início, eu vou usar o tom de rosa, mas vocês podem estar usando outro tom, amarelo, vermelho, azul, a coisa que você quiser, tá? E pode ser também só no neutro, também fazer só nos tons neutros, como marrom ou nude, essas cores e assim que você quiser. Vamos botando aqui... E... Como eu disse, vai devagarinho, porque... Pode sujar, então. E subindo a sombra devagar também. E vai puxando assim, gente. Aqui tá bem mais puxado, então... Fazer assim, mas depois eu só vou limpando. Venho com esse pincel de esfumar nessa sombra aqui, ó. E vou esfumando aqui um pouco a borda de outra coisa. A gente vê uma coisa... Barulho no fundo, é porque eu já saio, então... Calço. Esse meu horda, ele não é tão pigmentado, ele é meio ruimzinho. Vou pegar na sombra clarinha e vou esfumando. Pode deixar chegar um pouquinho perto da sobrancelha, tá? Vou fazer isso aqui. Aqui no fundo a gente vai ajeitar, porque dá pra ver que não tá assim igual o outro. Então, depois a gente dá uma ajeitada. Na parte de fora. E pronto. Volto com o outro. Dá aquela esfumada na... Na bordinha. E pronto. Agora eu vou vim com esse pincel. Que eu uso pra... Delimitar a sobrancelha. Então... Eu vou... Vamos lá, tá chato. Vou cortar lá com ele. Fazer o corte com ele. Nono. Ah, tá. Ah. Nossa. Eu vou... Oh. Eu vou... Eu... Ah. Pronto, agora vem o primeiro pincel Vou pegar o rosa escuro Vou dar tipo um esfumadinho assim E aqui Sem invadir o espaço Se você fizer isso e acabar Sujando Volta E limpa Vou pegar mais um pouco de coisa aqui Eu vou fazer assim Pronto, agora eu venho com o pincel mesmo Vou tirar o excesso de rosa E vou vir no rosa claro Que eu esfumei lá em cima Vou botar aqui Pra selar Vou vir com o pisar de esfumar no rosa claro Pronto, agora Vou pegar esse pincel aqui Vou vir nesse aqui Dessa paleta É macarrão Nesse aqui E vou botar nessa parte clara Venho com Esse aqui Vou botar também no mesmo lugar Pronto, minha gente Agora E o especial Eu vou fazer aqui o corte Arran E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Ficou o álcool da mão aqui embaixo Pronto Agora com a cola E o pincel Pega assim Um pouquinho de cola aqui E passa aqui Na borda do corte Se você não quiser fazer isso Não precisa fazer, tá? É só uma ideia Pra deixar assim Pra ficar mais bonito E pra não deixar o glitter de fora Eu vou no glitter Agora vem no glitter Daí você escolhe o glitter que você quiser Eu vou usar esse dourado aqui da paleta Se você fizer uma misturinha com Com glitter vai ser melhor Glitter e cola Mas eu não tô com muita paciência pra fazer Então Vou fazer só assim E pronto Ficou assim Agora vamos fazer o delineado Aqui as canetas Vou fazer com caneta Lembrando que se você quiser fazer aqui Com fita Vai ficar bem melhor Bem melhor também Pra quem não tem muito Como é? Esquece o nome Tem muita precisão na mão A letra aqui tá meio assim Pra do leito Não tá funcionando Mas eu acabo a fazer caneta Tem que ficar igual Faz aqui o início do olho Bem fininho Não tão fino Mais fino Tá funcionando Fiz uma cagada aqui E assim gente Para o delineado igual a esse Eu vou ajeitar esse aqui Porque não ficou legal Já volto E daí eu também já vou fazer A pele Aí eu volto pra finalizar o vidro Bom pessoal Voltei Fiz aqui a pele Ajeitei aqui Aqui não deu pra ajeitar aqui Aqui ficou meio coisado Mas é isso É só você fazer assim Do jeito que você pode fazer Assim ficou bem bonito Esse aqui ficou bem bonito Eu fiz com as duas canetas Aqui eu fiz com a caneta A segunda Que eu tentei fazer aqui Que eu fiz Esse aqui né E aqui eu fiz com a primeira Devido a sombra Da cintilante Aí sujou o pincel Ficou meio coisado Mas eu já Não tenho Então Deu certo Vou usar essa máscara aqui Para o pincel gordo Aqui eu fiz com a caneta E aqui eu fiz com a caneta Eu acho Viu aqui Agora eu vou vim com a outra E vou fazer assim E fica assim E fica assim Minha gente Dá com o bolão aqui E já não é muito simples Se vocês quiserem passar embaixo Eu não vou passar E é isso Aí Da boca Eu vou usar só Um gloss Na maquiagem anterior Eu passei um gloss Na verdade Eu tinha passado batom Eu tinha passado um gloss Mas eu não gostei Tirei E passei o gloss Então Agora eu paro aqui Para pensar Aquela maquiagem Que eu me dava muito Com batom vermelho E essa aqui Somente com gloss Então Se você assistiu esse vídeo E não gostou dessa E vai olhar outra No final Você sabe que Com batom vermelho Vai ficar melhor Pronto Pronto Nossa, meu cabelo Ajeita aqui E já Bom, a gente Soltou aqui o cabelo Deu ajeitada E é isso Ficou assim Eu gostei muito Nessa maquiagem Como eu falei Para vocês No início Vocês podem Mudar a cor Não usar o rosa Usar a outra cor Se vocês quiserem Também pode tirar O detalhe do glitter Se vocês quiserem Se vocês não gostarem Ou se vocês não tiveram glitter Tá Mas acho um toque Bem diferente Fica bem legal Para quem quer Uma coisa mais Arrumadinha Mais cruzada E é isso Se você não gostou Dessa opção Tem outra opção Aqui também E é isso Espero que vocês tenham gostado De verdade De coração Se gostou Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Me segue lá nas redes sociais Um beijão E até o próximo vídeo Tchau